Já! Mais rápido, mais rápido, mais animado, mais animado Parabéns para você Juntar para a festa de brisa Quanto a felicidade Muitos anos vou servir Parabéns para você Juntar para a festa de brisa Quanto a sua felicidade Quanto a sua felicidade Parabéns a todas vocês E parabéns a não fazer isso que a gente